Pra mim tanto faz Vamos lá, Goiânia, pra cima! Quer, quer, quer Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre mulher Serenha ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando um pau de fazenda Fazendo paterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora ficarei de meu chão Não tem jeito não O que vou fazer na vida Sem o teu carinho Seu gentilho, seu medo Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Tá bom eu de novo aqui de perro